Se você é coaching e faz coaching com seus clientes, às vezes pode ser que você tenha dúvida em relação a essa situação que eu vou te falar. Quando você faz coaching com um adolescente, existem alguns critérios que você precisa ter para trabalhar com um adolescente, entrevistar o adolescente, entender o nível de maturidade de engajamento, e principalmente se é ele que está interessado naquilo, ou se é a família que está querendo que ele faça aquele processo de coaching. Existe um outro elemento, que é o elemento quando esse adolescente está vindo fazer esse processo de coaching porque o pai ou a mãe estão investindo nesse processo. Então tem que haver uma conversa a três de forma muito clara em que as demandas a serem trabalhadas ficam ali de forma muito nítida, discutidas, e o adolescente tem a consciência de que ele precisa trabalhar aquilo e que ele quer trabalhar aquilo, aquilo é importante para ele, para que ele possa se desenvolver e ter melhores resultados na vida dele. E isso muitas vezes é uma preocupação do pai ou da mãe, e por isso buscou ali um profissional coach para trabalhar com aquela pessoa. Eu vou falar aqui de uma situação, inclusive até um case de uma aluna, uma aluna minha, a gente numa turma de mentoria, ela trouxe isso, achei muito bacana. Às vezes o adolescente, ele, se não for feito muito claramente essa introdução para ele em relação ao que é o coaching, você teve a reunião com a mãe, digamos assim, sobre o processo de coaching. O adolescente pode ser, se isso não ficou muito claro para ele, ele fica esperando que esse processo de coaching seja um processo onde o coach vai dar dicas para ele, vai orientar ele, vai trazer respostas, vai meio que dar lá a solução do que ele precisa fazer na mão dele. E o coach não funciona assim. O coach não é desse jeito. Você precisa de um professor, você precisa de um mentor, mas não o coach. O coach não vai estar te dando orientações. Isso já passaria a ser uma mentoria, ou passaria a ser um tipo de aconselhamento. Existem profissionais especializados mais em mentoria e em aconselhamento porque tem know-how para poder estarem dizendo para a pessoa o que é que ela deve fazer e assumindo a responsabilidade daquela dica que está sendo dada. O coaching, ele é uma técnica que é diferente. Então, assim, existem muitas ferramentas também que são usadas. E uma coisa que eu achei muito interessante, o adolescente estava um pouco ali na dúvida, estava um pouco não gostando porque queria que o coach desse as respostas. E aí, o que foi que a coach fez? A coach começou a usar, com esse adolescente, ferramentas. Ferramenta aqui, ferramenta ali. E o coach, através das ferramentas, ele conseguiu, o coach, no caso, o cliente, conseguiu refletir e trazer respostas através do uso das ferramentas, já que ele estava um pouco travado em responder diretamente para o coach. Ele se sentia um pouco incomodado, entendia que o processo ia ser diferente e que ia ter as respostas ali pelo profissional, que ia dizer para ele. Então, no uso das ferramentas, aquilo foi ficando mais fácil até que o profissional, o coach, começou realmente a poder fazer coaching e fazer as perguntas diretamente para ele, que é como o coach tem que fazer. E aí, o cliente, o coach, começou a responder de forma direta também para o profissional, para o coach. Porque o processo, ele teve meio que o uso de algumas ferramentas ali para que fosse deixando ali o cliente mais à vontade, mais flexível e começando a se habituar a pensar, a colocar a cabeça para pensar e não simplesmente ficar esperando a resposta ou a orientação de lá para cá, que o coach não funciona dessa forma. O coach, ele vai fazer com que você pense, com que você raciocine, reflita sobre questões que, às vezes, você nunca pensou e sempre com foco na solução. Então, por isso que, a partir daí, você começa a desenvolver habilidades, competências, atitudes, porque você está colocando a cabeça para funcionar e as respostas vêm de você e não alguém que traz uma resposta para você e que, às vezes, não é necessariamente o que você acha que funciona. Então, espero que você tenha gostado dessa dica e fica aí esse case dessa minha aluna que trouxe essa forma como ela atuou com o coach dela, o cliente dela, que é um adolescente e que, talvez, não tenha ficado muito claro para ele o que é o processo de coach, ele esperava mais respostas externas. Tá legal? Um abraço, valeu, tchau!